Fala galera, beleza? Vamos de volta aqui, mais um bloco, agora trabalhando o sistema de cartas que nós já tínhamos visto no bloco passado e no anterior, mas agora nós estamos trabalhando em uma perspectiva mais formal e mais aprofundada, versando sobre os requisitos das cartas, os requisitos do sistema de cartas, beleza? Vamos a eles, aproveitando o slide, o último slide do nosso último bloco. São requisitos das cartas de ordem, precatória e rogatória. Vamos lá. 1. A indicação dos juízes de origem e de cumprimento do ato. 2. O inteiro teôr da petição, do despacho judicial e do instrumento do mandado conferido aos advogados. 3. A menção do ato processual que lhe constitui o objeto. 4. O encerramento com a assinatura do juiz. Parágrafo 1º. O juiz mandará trasladar para a carta quaisquer outras peças, bem como instruí-la com mapa, desenho ou gráfico, sempre que esses documentos devam ser examinados na diligência pelas partes, pelos peritos ou pelas testemunhas. 5. Parágrafo 2º. Quando o objeto da carta for exame pericial sobre o documento, este será remetido em original, ficando nos autos reprodução fotográfica. 6. Parágrafo 3º. A carta arbitral, ou seja, aquela relacionada com a jurisdição privada, 6. Parágrafo 3º. A carta arbitral atenderá, no que couber, aos requisitos a que se refere o caput, ou seja, a cabeça do artigo aqui, seus incisos, e será instruída com a convenção de arbitragem e com as provas da nomeação do árbitro e de sua aceitação na função. Nomeação do árbitro ou da comissão de árbitros, né? Lavrada, né? Forjada, certificada pela instituição responsável pela arbitragem, pelo processo, geralmente uma câmara arbitral. Artigo 261 do CPC. Em todas as cartas, o juiz fixará o prazo para cumprimento, atendendo a facilidade das comunicações e a natureza da diligência. As partes devem ser intimadas pelo juiz do ato de expedição da carta. Expedida a carta, as partes acompanharão o cumprimento da diligência perante o juízo destinatário, ao qual compete a prática dos atos de comunicação. E três, parágrafo terceiro do 261. A parte a quem interessar o cumprimento da diligência, cooperará para que o prazo a que se refere o caput seja cumprido. Meus caros, esse prazo para cumprimento é pautado pela razoabilidade e proporcionalidade. geralmente, quando essas cartas são recepcionadas, elas vão ganhar um número de processo novo e isso permite o acompanhamento individualizado do cumprimento do ato. Artigo 262 do CPC. A carta tem caráter itinerante, podendo, antes ou depois de lhe ser ordenado o cumprimento, ser encaminhada a juízo diverso do que nela consta, a fim de se praticar o ato. Isso aqui é uma simplificação procedimental. Parágrafo único do 262. Artigo 263. O encaminhamento da carta a outro juízo será imediatamente comunicado ao órgão expeditor que intimará as partes para que se manifestem. Artigo 263. As cartas deverão preferencialmente ser expedidas por meio eletrônico, caso em que a assinatura do juiz deverá ser eletrônica na forma da lei. E parágrafo, artigo, na verdade, 264. A carta de ordem e a carta precatória, por meio eletrônico, por telefone ou por telegrama, conterão, em resumo substancial, os requisitos mencionados no artigo 250, especialmente no que se refere à aferição da autenticidade. Beleza, galera? Vamos avançar? Artigo 265 do CPC. Prestem atenção, porque esses são artigos bastante formais do Código, pouco debatidos, na verdade, nas salas de aula, nos cursinhos, até na doutrina, mas que podem cair na prova de vocês. Vocês vão ter que ter uma noção sobre isso aqui. Por isso que a gente faz a leitura, palavra por palavra. Artigo 265 do Código de Processo Civil. O secretário do tribunal, o escrivão ou o chefe de secretaria do juízo deprecante, transmitirá o deprecante é o que envia. O deprecado é o que recebe. Então, o secretário do tribunal, o escrivão ou o chefe de secretaria do juízo deprecante, transmitirá por telefone a carta de ordem ou a carta precatória ao juízo em que houver de se cumprir o ato, por intermédio do escrivão do primeiro ofício da primeira vara, se houver na comarca mais de um ofício ou de uma vara, observando-se quanto aos requisitos o disposto no artigo 264. Parágrafo 1º. O escrivão ou o chefe de secretaria, no mesmo dia ou no dia útil e imediato, subsequente, telefonará ou enviará mensagem eletrônica ao secretário do tribunal, ao escrivão ou ao chefe de secretaria do juízo deprecante, lendo-lhes os termos da carta e solicitando-lhe que os confirme. Parágrafo 2º. Sendo confirmada, o escrivão ou o chefe de secretaria submeterá a carta a despacho. Ou seja, é uma formalidade bizarra, mas vamos lá. O juízo deprecante, que é aquele que envia, envia a carta, preferencialmente por meio eletrônico. Beleza? Essa carta é recebida no juízo deprecado. O juízo deprecado confirma o recebimento. E se estiver tudo ok, confere impulso oficial. Basicamente é isso. Artigo 266 do Código. Serão praticados de ofício os atos requisitados por meio eletrônico e de telegrama, devendo a parte depositar, contudo, na secretaria do tribunal ou no cartório do juízo deprecante, a importância correspondente às despesas que serão feitas no juízo em que houver de praticar-se o ato. Artigo 267 do CPC. O juiz recusará cumprimento à carta precatória ou arbitral, devolvendo-a com decisão motivada quando a carta não estiver revestida dos requisitos legais, quando faltar ao juiz competência em razão da matéria ou da hierarquia, ou se o juiz tiver dúvida acerca da sua autenticidade. Parágrafo único. No caso de incompetência em razão da matéria ou da hierarquia, o juiz deprecado, conforme o ato a ser praticado, poderá remeter a carta ao juiz ou ao tribunal competente. É uma lógica de otimização da prática dos atos. Nada mais lógico do que aplicando-se a regra geral em termos de competência. Ora, se eu não sou competente, eu remeto ao juízo competente, se possível. Artigo 268. Cumprida a carta, será devolvida ao juízo de origem no prazo de 10 dias, independentemente de traslado, pagas as custas pela parte. Então, recebeu a carta, cumpriu o ato, devolve a carta ao juízo deprecante para que o processo principal siga o seu roteiro. Tudo bem, galera? Beleza, até aí? Então, vamos lá, vamos avançar. Legenda Adriana Zanotto